Diversas vezes eu perdi vendas, porque dentro do meu hall ali de biojóias, de colares, brincos, eu não tinha peças delicadas, brincos pequenos, colares assim com menos sementes. E por isso hoje eu vim ensinar pra vocês um brinco feito com semente de Tento Carolina, que eu vou ensinar já já, vou mostrar pra vocês já já que semente é essa. E ele vai ser um pouco mais delicado. Eu antigamente eu só fazia assim umas peças muito grandes, uns brincões caindo assim. Uns colares muito grandes e aí eu acabava perdendo vendas, porque a gente precisa contemplar todo tipo de estilo quando a gente fala na criação de biojóia, não é mesmo? Se você não me conhece, tá chegando agora nesse tutorial. Meu nome é Jéssica Terra, eu sou criadora de biojóias há 9 anos. E como vocês podem ver, eu vim sem absolutamente nada de acessório, porque a ideia é, vamos criar agora esse brinco lindo e depois eu venho mostrar pra vocês como ficou em mim. Combinado? Bora pro tutorial! Pra esse brinco super delicado, nós vamos precisar da nossa semente linda de Tento Carolina. Já já eu falo mais dessa semente pra você. Uma cola pano, se você for usar a linha encerada de algodão, tá? Se você for usar a linha encerada de poliéster, que é essa daqui, aí você usa ao invés da cola pano, o isqueiro. Eu falo mais disso em outros vídeos. E também a tesoura pra gente cortar a linha. Como nós vamos fazer um brinco, então nós vamos precisar de uma base. Gente, olha essa base que fofura. Essa base de coração que eu comprei na Fabulita. Fabulita é uma parceira da Jéssica Terra Biojóia hoje, uma parceira nossa. E as minhas alunas do curso Criando Biojóias compram bases com eles com desconto. Gente, são bases antialérgicas de aço inox. Vou deixar a descrição dessa marca linda aqui no vídeo. Pra começar, nós vamos precisar de 35 centímetros de linha apenas. E aí a gente vai passar essa linha por esse furinho aqui da base. A minha linha, que é a linha de algodão, ela é um pouquinho grossa, então dá um pouquinho mais de trabalho pra passar por aqui, mas eu vou conseguir. Aê! Assim que eu passo a minha base aqui pela linha, então eu vou unir as duas pontas e eu vou levar essa base aqui pro centro da linha, tá? Trouxe aqui, ó, até essas duas linhas ficarem de tamanhos iguais. Coisa mais fofa do mundo, ó, já fiz. Agora, aqui, a gente vai dar um nó a zelha. Eu trabalho ele de uma forma um pouco mais detalhada em outros vídeos. Aqui eu não vou fazer tão devagarzinho, senão a gente fica repetindo muitas informações. E aí o que eu indico pra vocês é não deixar esse nó muito rente aqui à base, senão vai ficar aquele brinco duro, estático, sabe? Não é isso que a gente quer. A gente quer que esse brinco seja delicado, mas ele tenha balança também. Ah, e qual é a minha dica aqui pra você, pra esse brinco ficar bem bonitinho? Percebem que eu, quando dei o nó, eu ajeitei as linhas, então a base tá de frente pra mim. E aí eu tenho uma linha pra um lado, outra pro outro. Ela não ficou assim, né? As linhas não estão nessa posição. É a posição uma na frente e outra atrás. É legal deixar exatamente assim. Então vocês podem fazer esse... Eita, tirei a tarraxa. Vocês podem fazer exatamente esse movimento aqui, pra gente ter uma linha aqui, uma de um lado, outra de outro. E aí vocês vão entender daqui a pouco, tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar duas sementes nesse fio e duas sementes nesse outro fio. Coloquei, então. Apenas coloquei, tá vendo? Sem segredo. E aqui, qual é a ideia? É a gente fazer uma espécie de trevo de quatro sementes. Eu trevo de quatro folhas? A gente vai fazer o trevo de quatro sementes. E aqui a gente poderia fazer diversas coisas. A gente poderia dar esse nó um pouco mais pra baixo. Aí as sementes ficariam um pouco mais folgadas. Aí o design seria outro. Enfim, são diversas possibilidades. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é assim, ó. A semente de cima tá encostada aqui na semente. A semente de cima estão encostadas. E essa daqui, ó, a parte de baixo, são encostadas também. Então, é esse formato que eu gostaria que vocês fizessem aí. Essa semente é achatada, então fica um design muito bonito. Agora, a gente vai repetir esse nó desse lado aqui. Pra prender mesmo e ficar desse jeitinho que tá aqui, bem fixo. Aí, damos o nó e a gente vai apertar o máximo que der. A ideia é deixar mesmo bem arrochadinho. Mas com essa ideia de trevo, tá? A gente só não pode se perder dessa ideia de trevo. Então, percebem que essas estão viradas pra cima e essas aqui viradas pra baixo. Tem quase um espaço aqui, ó. E é esse design que eu gostaria que vocês fizessem. Aí, a gente poderia aqui só colocar uma semente aqui e outra aqui. Pra terminar o brinco. Ficaria bem delicadinho. Mas a gente pode também repetir esse trevinho aqui embaixo. Vamos repetir pra ver como fica? Ah, Jéssica, não. Eu quero deixar ele mais delicadinho. Quero fazer assim mesmo. Tudo bem. Mas, enquanto eu vou fazendo aqui, eu quero conversar umas coisas com vocês. Ó, essa semente de tento carolina, ela erroneamente, muitas vezes, é chamada de pau-brasil. Vocês percebem que tá difícil passar aqui. Erroneamente, ela é chamada de pau-brasil. Gente, mas não é pau-brasil. Pau-brasil é esta semente que está aparecendo na tela aqui pra vocês. E essa que eu tô usando agora é a tento carolina. Então, elas têm nomes científicos diferentes. São sementes diferentes, árvores diferentes. Só que as pessoas confundem. Então, pau-brasil é uma semente muito importante na história do nosso país, na história da nossa biodiversidade. E é muito ruim a gente chamar essa semente de pau-brasil, sendo que ela não é, né? Então, é isso. Essa é uma informação que eu gostaria de passar pra vocês. E uma outra coisa. Dê um like nesse vídeo, gente. Pelo amor de Deus! Sabe por quê? Quando vocês dão like no vídeo, o YouTube entende que é um vídeo muito show e vai enviar pra outras pessoas. Se você não é inscrito também nesse canal, se inscreve. Porque eu tenho certeza que você vai amar tudo que você vai ver aqui. Se você quer aprender a criar biojoias e faturar de 2 a 5 mil reais por mês com essa criação, então se inscreve nesse canal. Inclusive, já tem várias lives que eu fiz aqui sobre vendas. Vários conteúdos incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar e se beneficiar muito. Tá bom? Percebem que enquanto eu falava, já dei um nó aqui. Gente, que delicadeza! Agora, aqui a gente poderia continuar, mas eu vou parar por aqui porque a minha ideia é deixar mesmo esse brinco mais delicadinho, tá? Agora, eu escolhi terminar esse colar, esse colar não, esse brinco, passando uma semente de cada lado. E agora a gente vai finalizar. A gente pode deixar uma semente, pode deixar duas sementes. Acho que eu vou colocar duas de cada lado. Senti de colocar duas. Quando a gente cria biojoias é assim, né? Às vezes você pensa numa coisa, vai fazendo e sente o desejo de fazer outra. Mas tudo bem. Minha missão com vocês é fazer com que vocês aprendam a criar biojoias lindas pra vocês usarem e ficarem maravilhosos. Mas, e principalmente, né, pra vocês terem renda com essa arte. Ter renda criando biojoias é uma das grandes alegrias, assim. Minhas alegrias, alegrias de várias alunas minhas. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, eu vou repetir esse nó do outro lado mais devagarzinho, tá? Aqui eu dei um nó simples, esse é diferente do nó azele. A gente faz o mesmo movimento com ele, mas ele é mais simples. Como ele tem só uma linha, a gente fala que é um nó simples, tá? Aqui, ó, eu poderia deixar na mesma altura, eu poderia deixar mais pra baixo, eu poderia fazer várias coisas aqui. Mas eu escolho deixar aqui intercalado com essa lateralzinha aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui nessa altura, essa primeira, na altura do meio aqui, ó. E aí, a gente vai... Marquei aqui com a unha, e aí a gente vai fazer um nó simples aqui. Envolvi o meu dedo indicador, aí vim por trás aqui. Fiz um nó simples, tá vendo? Bem simples mesmo. Antes de apertar, eu vou ver aqui se tá tudo certo na altura que eu decidi que ia ficar. E beleza. Ai, gente, que delicado. Ó, eu faria outro par desse aqui mais delicado ainda. Eu faria só com uma dessas, porque quando a gente vai pras feiras ou coloca na loja, sempre tem uma pessoa que fala assim, Mas você não tem só com a parte de cima? Você não teria um só menor? Então, eu faria outro par só com a parte de cima. E essa finalização aqui embaixo também ia ficar super delicadinho. Mas você tá vendo que eu já quis crescer o brinco, né? Vamos lá. Essa aqui, ó, a gente só corta e queima, né? Se você tiver aí com... Se você tiver com a linha encerada, você vai queimar essa parte. Como eu tô com a linha de algodão aqui, eu vou passar uma cola pano. E vamos finalizar com muito carinho. Tem outros vídeos, tutoriais nesse canal. Lá no Instagram, eu tenho me esforçado muito pra que toda terça a gente se encontre ao vivo no Instagram jessicaterrabiojoia. Então, se você não me segue ainda, lá no Instagram jessicaterrabiojoia. Tem muito conteúdo incrível lá. Me segue lá também. E, claro, deixa o seu comentário nos posts. Se tiver dúvidas, deixa aqui. Porque eu sempre me esforço muito pra responder todas vocês, tá bom? Tá vendo aqui que eu passei a cola pano? E aí, o que eu fiz? Eu passei a cola pano e coloquei... Peguei essa linha aqui, ó. E envolvi ela no próprio nó. Gente, fica um acabamento muito bonito. A cola pano, ela simplesmente se dissolve na linha. Ela desaparece, né? Fica a coisa mais linda do mundo. Olha só a delicadeza disso. Pera, deixa eu afastar um pouquinho. Aí. E aí, a gente vai fazer isso aqui desse mesmo lado, tá? E assim ficou o nosso brinco de tento Carolina mais delicado. Quer dizer, o meu não ficou tão delicado assim. Mas ficou mais delicado do que muitos que eu já fiz. Ai, que lindo! Deixa eu te mostrar como ficou. Em mim. Olha o charme desta mulher, gente. Eu já tava maravilhosa, mas agora eu fiquei ainda mais linda. Porque esse é o poder das Biojoias de nos deixar ainda mais maravilhosas. Conta pra mim o que você achou desse brinco. Vai fazer? Se fizer, me manda lá no direct do Instagram. Me marca num story que eu vou amar ver a sua criação. Você pode acrescentar algo a mais. Algo a mais também, né? No brinco. Se você não curtiu esse vídeo, curte. E também assiste esse tutorial aqui. Porque eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo e até o próximo vídeo.